Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você tá aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de O Homem que Não Conseguia Parar, de David Adam. Ui, bati na mesa aí, tremeu tudo aí. A primeira coisa sobre esse livro, eu tava andando na livraria, a capa dele me chamou a atenção, né? Porque vem com uma série de repetições e é um livro que fala sobre o toque. O subtítulo é Toque e a História Real de uma Vida Perdida em Pensamentos. Que eu acho que é a coisa que a gente mais associa ao transtorno obsessivo-compulsivo, né? É a repetição de comportamentos. Talvez não a coisa que a gente mais associa, acho que as pessoas associam mais a questão de quem é obcecado por limpeza, talvez. Mas logo depois é a coisa da repetição. Então, essa capa eu achei o projeto gráfico muito legal. E o autor, eu vou mostrar aqui a foto dele, o David Adam, ele é escritor e editor da revista Nature, que é uma revista científica muito renomada, muito reconhecida. E ele sofre de toque desde a adolescência dele. Então, ele pesquisou muito, ele primeiro convive com o transtorno já há muitos anos. E ele pesquisou muito sobre o assunto e decidiu escrever esse livro. Eu gosto muito de ler livros sobre transtornos específicos quando o autor sofre do transtorno. Claro que é triste que tem alguém que sofra disso. Mas é legal que essas pessoas que passam por isso, que se dedicam a obter informações, tomem um tempo para escrever um livro. Porque eu acho que além de ser um livro informativo, porque a pessoa está usando informações científicas, informações sérias, embasadas, pela pessoa passar e sofrer por aquilo, ela sabe achar o tom certo das coisas, a intensidade correta, né? Não acaba nem rotulando, nem estigmatizando, nem deixando aquela coisa caricata. E também não cai no outro lado, que é o levianismo, né? É tratar a coisa com desdém. Então, eu gosto muito. Sempre que eu vejo, eu me interesso. O livro foi escrito em 2014. Então, para o ano de 2014, ele estava bem atualizado. Claro que a gente sabe que quando se trata de qualquer assunto científico, todo ano existem inovações, todo ano saem estudos novos sobre o tema. E a gente já está em 2018, né? Quatro anos depois que o livro foi escrito. Mas ainda assim, eu acho que ele é um livro bem atualizado. Até porque, por ele ser um editor de uma revista científica, o livro saiu em 2014. Eu tenho certeza que a revisão que foi feita nele era para incluir o top das novidades científicas sobre o tema do ano de 2014. E, embora o livro tenha muita informação científica séria, ele é um livro muito leve, muito despojado. O David escreve com o tom de uma conversa mesmo. É como se ele sentasse com você e dissesse assim, olha, eu vou te contar o que é T-Talk. Eu vou te contar o que é o T-Talk. Então, ele vai o tempo inteiro trazendo informações científicas e contando a experiência dele, como ele se sente, como ele passou por determinadas experiências. E quando ele coloca a informação científica, se foi da maneira que ele passou, ele conta como ele passou. Se aquilo é uma característica do Tranchante, mas que ele não tem ou que ele não viveu, ele coloca isso também. E eu achei que ele foi, assim, genial na maneira como ele colocou essa parte pessoal. Porque ele fala coisas muito pessoais da vida dele, embora ele não exponha ninguém. Então, você não fica sabendo praticamente nada dos pais dele, do irmão, da esposa, dos filhos. A gente sabe que essas pessoas existem, né? Porque aqui é o que ele menciona. Mas são coisas pontuais. E eu acho que isso é uma coisa super difícil de fazer. Porque quando você vai contar alguma coisa que inclui a sua história de vida, é muito fácil você acabar contando também da vida, né? Coisas da intimidade e da vida das pessoas que moram com você, das pessoas que são sua família. Como o Tranchante surge na adolescência, ele ainda morava com os pais, né? Então, assim, eu achei muito legal, assim, muito interessante na escrita dele, ele conseguir colocar da experiência dele de vida coisas tão íntimas, sem expor outras pessoas da família. Por ele também intercalar, né? Entre informações científicas e a experiência de vida, a informação está distribuída, a informação científica, né? Técnica sobre o transtorno, está distribuída de maneira muito orgânica no livro. Alguns livros desse tipo, às vezes, ocorre a coisa assim, a pessoa gasta quatro parágrafos falando a experiência dela. Aí, depois, mais quatro parágrafos falando de um estudo, de uma pesquisa. Aí, depois, mais dois parágrafos falando a experiência dela. Aí, mais dois parágrafos retomando a experiência científica, um parágrafo de conclusão. Assim, a escrita fica em bloco, sabe? E não é isso que acontece. Está tudo distribuído de uma maneira muito fluida. Então, você não sente que, ah, agora ele vai contar alguma coisa da vida dele. Ah, agora é o momento da informação, sabe? É tudo muito bem estruturado o texto. E é um livro relativamente curto, né? São 221 páginas, sem contar com a bibliografia e os apêndices, que eu acho que valem a pena ser consultados. Porque a bibliografia tem muita referência, ou se você lê o livro e se interessa pelo tema, você pode consultar a bibliografia e escolher algum outro livro para ler, né? Sobre o assunto. E o apêndice A e B é um checklist médico para checar sintomas de toque. Eu já falei aqui várias vezes, né? Que o livro fala sobre o toque com informações científicas, pesquisas, mas especificamente o que é que ele fala. Ele fala quais são os tipos de toque, né? Como eu disse, toque é uma sigla para transtorno obsessivo compulsivo. Obsessões são pensamentos intrusivos. E compulsão são comportamentos impulsivos e repetitivos. Ele distingue, ele não só define os tipos de toque, mas também distingue entre o toque e outros tipos de transtorno que podem ter uma sintomatologia parecida, né? Podem ter sintomas parecidos com o toque, mas na verdade não são. Define, né? E distingue bem essa diferença entre compulsão e obsessão que eu falei aqui rapidamente. Fala um pouco sobre a etimologia do transtorno, né? Quando a gente usa essa palavra etimologia, é como se fosse um perfil das pessoas que têm esse transtorno. Então, idade, classe social, as diferentes culturas, diferentes países, que é o nível de incidência, né? Ou seja, o nível que o transtorno é diagnosticado, que ele aparece. Os tipos de tratamento que existem. O impacto social que o toque tem, tanto na vida da pessoa, quanto na vida dos familiares. E um pouco de como é a vida de quem tem um toque, especialmente a vida do autor. Eu gostei muito desse livro. Eu recomendo ele demais para todos os tipos de pessoas, né? Eu sou formada em psicologia, né? Eu sou psicólogo, trabalho com isso, mas eu acho que é um livro que pode ser lido por qualquer um. Não é um livro diário, profissional, não é um livro técnico. É um livro com muita informação séria, mas é um livro para qualquer pessoa. Eu acho que o David deu uma visão bem realista do transtorno, né? Mas, ao mesmo tempo, em que mostra a realidade de uma pessoa que sofre de toque, ele mostra que há esperança, que é possível você ser uma pessoa que se realiza profissionalmente, que constituiu família, né? E uma pessoa que pode ser feliz, apesar de ter um transtorno. E claro que é ruim você sofrer de uma doença que não tem uma cura objetiva, né? Porque se você quebra o seu braço, o seu osso do braço, você sabe exatamente o momento que você vai estar curado. Mas quem sofre de um transtorno psicológico não tem um marcador tão claro, né? Você pode estar melhor, mas é como se você tivesse sempre um fantasma rondando, de que você pode entrar em uma crise. Algumas pessoas precisam tomar remédio ao longo de muitos e muitos anos, mesmo se sentindo bem, não podem parar de tomar o remédio, porque podem vir até uma crise. Então, é difícil para alguém que tem um transtorno psicológico não ter esse marcador da cura tão claro, né? Sempre é um marcador de melhora e não de cura, né? Que é diferente. Mas, ao mesmo tempo, sempre existe a esperança. E essa mensagem que o David traz no final do livro é tão legal, porque há 20, 30 anos atrás, nem existiam muitos dos tratamentos que existem hoje em dia. E esses tratamentos que já existem hoje podem dar às pessoas qualidade de vida. E a medicina, a ciência, né? As tecnologias, de modo geral, sempre estão avançando e podem avançar cada vez mais para um caminho de uma cura afetiva, né? E ainda mais ele, que é uma pessoa que trabalha com ciência, acompanha essa evolução de perto, né? Pode sentir essa esperança da inovação tecnológica também dentro da medicina, né? Então, por isso que ele deixa o final do livro, assim, com um tom tão legal que eu admirei demais, que é o tom da esperança no progresso, né? No avanço da medicina, que já proporciona a ele qualidade de vida, né? Então, ele trabalha bem, ele consegue ter boas relações familiares e que um dia pode proporcionar não só essa melhora para uma qualidade de vida, mas também uma cura. Então, você que tá aí, se interessa por livros sobre transtornos psicológicos por algum específico ou se interessa de modo geral? Me conta aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Dá um like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!